E a gente já começa mostrando uma operação que apreendeu drogas e dinheiro em Gameleiras, no norte de Minas. A ação tinha como objetivo a prisão de um foragido da justiça, mas ele não foi encontrado. O homem é suspeito de movimento em um latrocínio que aconteceu há cerca de um ano. Vamos ver a reportagem da nossa repórter cantora Ingrid Sá. Balança aí. Dinheiro e drogas foram apreendidos durante o cumprimento dos oito mandados de busca e apreensão da Operação Integrare. A ação deflagrada pela Polícia Civil tinha como alvo principal a prisão de um foragido da justiça suspeito de envolvimento em um latrocínio que aconteceu em novembro do ano passado. A vítima foi um idoso de 70 anos. A princípio, a suspeita era de que Joaquim Alves Pereira tinha sido assassinado por supostamente ter abusado de uma criança. Mas, durante a investigação, a polícia descobriu que o idoso foi morto por homens que invadiram a casa dele para roubar um salário que a vítima tinha acabado de receber. O foragido, que não teve o nome e foto divulgados, é suspeito de ser o mandante deste latrocínio. Segundo a investigação, o suspeito seria ainda um dos principais chefes do tráfico de drogas em algumas regiões de Januária. A operação contou com o apoio das polícias militar e penal. Os mandados foram cumpridos na comunidade rural de Gameleiras e também na Vila Verde, onde o material foi apreendido. Segundo informações levantadas pela polícia, esses locais estariam ligados ao foragido e a comparsas dele. De acordo com o delegado responsável pela investigação, o homem está foragido desde novembro de 2019, quando o mandado de prisão foi expedido contra ele. Por ser considerado um criminoso de alta periculosidade, a polícia vinha fazendo levantamentos para encontrá-lo. As investigações apontam ainda que o homem vinha crescendo no tráfico de drogas. Os policiais descobriram que ele estaria escondido em uma fazenda invadida que fica em Gameleiras. A ação integrada foi montada para prender o homem, mas ele conseguiu fugir antes da chegada das equipes. Ao todo, durante as buscas, os policiais encontraram 3.500 reais em dinheiro e documentos que seriam da esposa do foragido. A mulher também não foi encontrada. A polícia também apreendeu pinos de cocaína e materiais para embalar os entorpecentes. Poções de maconha também foram apreendidas. A droga estava enterrada. A polícia segue em busca do suspeito. Os homens da lei não estão de brincadeira. A polícia não está em isolamento social. Está aí, coloca a viatura. O frete é garantido. Você pode escolher. Você quer amarela, azul e vermelha ou você quer a viatura preta? Pode escolher em qual você vai, viu? Eu vou falar com você. O bandido, o cara quando é traficante, o cara quando acontece tanto de droga, essas coisas escondidas assim, ele vê a viatura branca, amarela, azul e vermelha da militar, ele corre. Se ele vê a viatura preta da polícia civil, ele chora. Agora, se chegar a preta escrito em dourado, ah, minha amiga, polícia federal, aí o cabuco desmaia mesmo, viu? É os homens da lei. Palmas para a polícia aí do nosso menino.